Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim fazer um convite muito especial a vocês que venham conhecer o meu canal. Eu me chamo Viviane Silva, sou casada e mãe da Daniela e do Javi Lucas. No meu canal eu faço vlogs, rotinas, dicas de cabelo, cuidados com cabelo e também mostro a minha rotina sendo mãe de uma criança especial. Como vocês estão vendo, o Javizinho tem um ano e oito meses, ele tem autismo, ele é iliostomizado, usa bolsinha de iliostomia e ele também teve paralisia cerebral. Então eu gravo rotinas com ele, idas ao hospital, toda cirurgia, tudo que faz com ele eu estou gravando. Se você quiser conhecer o meu canal, vem aqui gente conhecer a gente, tá bom? Obrigada pela oportunidade, tá bom aí dona? Beijo e estou esperando vocês. Tchau! Oi, meus amores, tudo bom? Meus amores, estou aqui já na WebSquiz, gente, que eu vou fazer umas comprinhas já pra minha casa nova, gente. Peguei esse kit aqui, ó, vem com três coisinhas, tá vendo? De diferente tamanho, de vidro, por R$16,99. Esse daqui eu vou botar lá, gente, que é um cesto de roupa suja, só que tá R$80,00. Mas infelizmente não vai dar pra eu levar. Mas agora, gente, eu vou pegar um kit desse jogo de copos que eu achei lindo e ele tá R$16,99 também. Ele era R$25,00 e agora tá R$16,99. Vem com seis copos. Ai, meu Deus, como que eu pego com a mão só? Pera aí, gente, que eu vou pegar ele aqui e botar aqui no carrinho e já volto, tá bom? Então, meus amores, peguei. Agora também, gente, eu tô fazendo orçamento de, tipo, forno, micro-ondas, essas coisinhas assim. Só que aqui ainda tá puxado, então eu só tô fazendo orçamento mesmo, até porque agora eu não tenho dinheiro pra comprar, né? Aí eu vou em todas as partes aqui, dou uma olhadinha, ó. Esse conjunto, se eu não tô enganada, é esse conjunto aqui de sobremesa que tá por R$39,90, tá vendo? É o que eu acho, não sei, gente. Não é ele mesmo, verão. É ele mesmo. Tá por R$39,90, só que eu não vou levar agora porque eu também não faço tanta sobremesa assim, então não precisa, né? Eu tô levando o que realmente eu não tenho muito e o que eu preciso, que é realmente prato, copo e tudo mais. Olha, gente, eu gostei desse jogo aqui, ó. Eu gostei desse jogo. Ele vem 20 peças, tá vendo? Só que só tem do azul. Aí eu não vou levar não, gente, só tem do azul. Tem outro aqui também, ó, em conta. Esse aqui, ó. R$129,00, mas só que ele é desenhado, tá vendo? É esse aqui, ó. Só que só tem preto. Aí eu não vou levar não, não gosto. Aí eu vou levar esse kit aqui, ó. De R$34,99. Que ele vem 12 peças também e ele é da Duralex. Aí ele vem o quê? Ele vem 4 copos, 4 pratos fundos e 4 pratos rasos. Aí eu vou levar ele. Porque aí eu tô precisando e aí também pra minha casa eu não preciso mais comprar nem copo nem prato. Já tá aliviado aí. Linda, gente, ó. Só que tipo, pro meu orçamento por enquanto não dá. Mas agora eu vou ver o quê? Ó os talheres, gente. Aqui, ó. 20 peças por R$34,90. É da Tramantina. Será que é bom, gente? Tem preto, né? O bom é isso. E aí também eu já ficaria sem comprar colheres e gafos. Deixa eu ver. E já fico com a vasilhinha pra botar alguma coisa. Que eu sou dessas. Aí tá vendo? Que a vasilhinha dá pra botar aí. Eles mesmo indicam aí, ó. Pra vocês depois não dizerem que é pensamento de pobre. Tá vendo? Eles mesmo indicam. Aqui, ó. Vem faqueiro 20 peças. Vem quatro facas, quatro gafos, quatro colheres. Quatro colheres de sopimês e quatro colheres de chá. Acho que tá bom, né, gente? Porque lá em casa vai ser só eu e Júlia. Não sei. Vou pensar se eu vou levar ou não. Se por não, vou botar aqui. Mas na hora eu vejo. Se por não, dá pra comprar um desses assim, ó. Acho que toda mulher é, né, gente? Mas deixa eu quero. Olha, gente, esse aqui. Esse aqui, ele tá R$16,90. Vem 12 peças. Ah, gostei desse. Porque, tipo, eu não fico entrando sujeira aqui, sabe? Ah, gostei. Vou levar esse aqui, então, que tá mais barato. E deixa o outro lá. Aí esse daqui deve vir o quê? Aqui, ó. Vem quatro facas, quatro gafas e quatro colheres. Tá ótimo. Eu já tenho três de cada lá. Aqui, ó. Vou levar esse aqui, então. Tá mais barato. E só tem dois, deve pegar logo. Gente, aqui tem variedade de colheres de silicone. Tá vendo? Só que tá R$13,99 cada. Eu não sei se eu vou levar. As pretas tá mais caras, ó. Eu queria preto, gente. Mas aí já não sei. Tem coisinha forma de silicone também, ó. Só que aí eu não sei, gente. Vermelho também tá bonito. Mas, tipo, R$13,99 em uma colher apenas. Acho que eu não vou levar hoje, não. Vou deixar pra comprar logo tudo junto. Essas coisas de colheres de silicone aí. Eu não choro tanto. É melhor. Olha, gente. Esse kit aqui tá por R$49,99. R$50,00. É o que vem. Só não gostei da cor, tá vendo? Mas já vem coisa pra óleo, coisa pra azeite. Coisa pra tempero, tá vendo? Já vem tudinho. Só que eu não gostei da cor. E também achei caro. Mas é porque também é como eu disse a vocês, gente. Tô pegando tudo na promoção. Tudo da promoção. Isso aqui é plástico. Tô pegando tudo, tudo, tudo na promoção mesmo. Tudo isso aqui que eu peguei agora tá tudo na promoção. Olha as panelas de pressão, gente. Tô precisando urgentemente de uma. Mais R$50,00. Ai, não tenho. E também as que eu quero é da... É aquelas que não precisariam, sabe? Porque se precisariam, eu tô ferrada. Nessa parte aqui, eu não tava olhando nada, gente. Eu tava olhando um pouco no micro-ondas ali. E peraí que eu vou lá. É que eu mostrei o moçal aí na parte. Então, daqui a pouco eu vou lá. Aqui, ó. Isso aqui são coisas pra... Organização e escorrer e organizar de novo. Não, aqui não tem nada pra mim, não. Pelo menos não por agora. Olha, gente. Esse kit aqui da Sandermo tá bom, viu? Ó. Só não achei bom a profundidade das vasilhas. Mas vem R$6,00 por R$19,99. E tem esse aqui também, ó. Aqui. E esse aqui, ó. Por R$16,99 da Sandermo. Vou ver se eu consigo levar esse aqui, ó. Isso aí é bom pra armazenar coisa na geladeira. Ó, observação, gente. Essas coisas é tudo pra casa nova, viu? Então, vocês não vão me ver usando elas, tá bom? Pra depois vocês não perguntarem. Renata, e aquele negócio que você comprou? Não. Isso daí já tô guardando pra daqui a um ano. Quando eu enfender, eu pego a minha chave da casa própria, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tava olhando. Eu tava olhando isso aqui, gente. Ó o forno. Só que eu não quero um forno assim. Eu quero um forno de embutir. Mas só que eu não sei se o meu dinheiro vai dar. Então eu tô já olhando assim, né? Porque se não, eu compro assim. E tô olhando também, gente, o micro-ondas. Aqui tá de R$600,00 esse aqui branco da Filpo. Tá vendo? Mas por enquanto é só. As panelas também eu tava de olho. Só que também não vai dar. Então vai ser só essas coisinhas aqui mesmo. Deixa eu colocar o cesto lá no lugar. Tô precisando de ferro também, gente. Mas ferro é o de menos porque eu vou voltar pra casa de minha mãe. Então, por enquanto, até eu conseguir a minha casa mesmo, a minha chave. Dá pra segurar. Olha, gente. O cesto que eu falei é igualzinho a esse aqui. Tá vendo? Ele desmonta. Se a pessoa não for usar isso aqui. Ai, pra mim não vai dar pra levar. Por conta que é R$80,00. Então, deixa eu ver aí. Agora, tô indo pra Filpo, ó, gente. Chegar em casa, eu mostro pra vocês o que é que deu e o que não deu pra levar, tá bom? Tenho que já ir pra casa porque eu tenho que postar vídeo pra vocês. E minha mãe também tá indo entregar minha filha. Porque ela tava lá na casa de minha mãe. Amores, achado espetacular. Esse ventilador, gente, ele é super grande. Por apenas R$80,00, gente. Eu vou levar. Eu vou levar porque eu vou voltar pra casa de minha mãe. Aí o que tá quebrado eu deixo lá na minha mãe, gente. E esse, quando for pra minha casa, eu levo, entendeu? Peraí que eu tô tentando segurar ele aqui pra não cair. Mas eu vou mostrar pra vocês, gente. Muito bom, viu? Gostei. Olha, pessoal. R$80,00, gente, o ventilador. Acabou já, ó. Ele era R$150,00. Quase metade do preço. A menina ia levar, só que aí acabou. Não tem como mais. Aí eu vou levar o meu, com certeza, né? Aqui, ó. R$80,00 tá muito bom. Muito bom mesmo. Agora bora passar as coisas aqui. Olha, pessoal. Pra quem tá achando que R$80,00 é coisa ruim. Olha o tamanho do bichão. Olha isso. E pelo menos por aqui não tô ouvindo zoada nenhuma dele. Tá vendo? Aí, ó. Ó o vento. Perfeito, gente. Esse daqui foi o que tava montado, que elas pegaram. Aí é ele, né? Aqui, ó. É ele, mulher. Aí, ó. Ó o vento que faz. Dolores, minha mãe já deve tá pirada, gente. Comprei o ventilador. Ai. Foi sorte, viu, gente? Ainda ganhei uma caixa vazia, ó. Pra minha mudança. Vai caber bastante coisa aqui. Aí, agora, gente. Eu tô passando o resto das outras coisas aqui, ó. Tô passando aqui. Pelo jeito, gente. Eu vou ter que pedir o Uber. É porque não vai dar pra eu ir pra casa de ônibus ou de tupico e com isso tudo aqui. Não vai dar. Então, eu vou ter que pedir o Uber. Agora, eu não sei como. Porque meu celular não pega e está descarregando. Prontinho, meus amores. Saí com minhas coisas aqui da WebSquiz, gente. Muita coisa, viu, gente? Vou levar tudo já pra casa de minha mãe, gente. Porque eu já vou voltar pra lá em Maí. Eu também ensaquei a coisa pra minha casa nova. Então, não preciso deixar lá em casa, né? Então, já vou levar pra casa de minha mãe. Vou deixar lá no meu antigo quarto. E é isso. Chegando lá, eu mostro mais detalhadamente pra vocês, tá bom? Eu liguei pra minha mãe pedir pra chamar o Uber pra mim. Aí, agora, eu tô aguardando. Amores, eu tô avisando vocês. Perrengue chique. Não tô conseguindo o Uber, gente. Não tô conseguindo. Então, meus amores. Eu achei que era eu aqui, mas não é não. Meu irmão disse que tá dando cinco minutos. Tive que pedir a meu irmão, porque meu celular não pega. Tentei pedir a minha mãe, só que minha mãe não sabe fazer isso. Minha irmã também não sabe fazer isso. Deu uma IOBO. Me estressei já. Então, tô esperando aqui. Meu irmão chamou e agora eu tô aguardando, gente. Olha isso. Cheio de sacola, cheio de caixa pra levar. E tá tudo pesado, gente. Porque é vidro. Tem vidro. Vocês viram, né? Que tem bastante vidro. Então, tem que aguardar. E meu celular, gente, já tá em 12%. Espia, viu? 12% de bateria. Amores, voltei, gente. Vou sentar aqui pra mostrar pra vocês o que é que eu comprei pra minha casa nova, gente. Primeira comprinha pra minha casa nova. Olha lá. Comprei, gente, esse kit aqui. Vocês viram que tava de R$16,90, tá vendo? Ele vem, gente, com cinco vasilhas. Aqui, ó. E elas podem ir no micro-ondas, no freezer e na lava-louça, tá vendo? Aqui, ó. Vem cinco dessas daqui. Já com tampa, todas elas. E é da Sandermo, gente. Sandermo é uma marca muito boa. Eu, oxe, até hoje eu comprei coisa da Sandermo, que ainda tem lá na casa de minha mãe. Então, é uma marca muito boa. Aí, comprei. E vem cinco, como já falei pra vocês. Aí, aqui, gente, eu comprei mais o quê? Comprei esse joguinho aqui. Que vocês viram que é de vidro. E aí, vem três, gente. São três tamanhos. Aqui, ó. São três peças, tá vendo? Aí, vem um grande, mais ou menos, né? Vem um do tamanho dessa caixa, um médio e um minúsculo, tá bom? Mas dá pra botar coisa, tipo, dá pra botar nesse maiorzinho, dá pra botar frango. Nesse daqui, dá pra botar o restinho de arroz. No outro, dá pra botar carne que sobrou e tudo mais. Salada de fruta, como tá indicando aqui também, pode ser. Aí, aqui, gente, eu comprei... Ai... Pera aí. Aqui, gente, eu comprei aquele copo. Aqui que eu achei lindo. Esse copo grandão, tá vendo? Aqui, ó, que tava R$16,90. Olha lá. Achei muito lindo ele, muito chique. Esse copo se chama Vegas, tá vendo? Por isso que é chique. Aí, eu comprei ele. Ele tá aqui pra vocês entenderem como ele é. Ele é assim, tá vendo? Aí, comprei... Aí, vem seis. Seis unidades e ele é 330ml cada um. E comprei, gente, o meu... Jogo de jantar Dural X. Pera aí que eu vou tirar ele. Aqui, amores, comprei meu jogo de... Meu mini jogo de jantar Dural X. Aí, ele vem o quê? Ele vem com quatro copos. Aqui, que são dois em cima. Desse tamanho aqui, ó. Ele é mais fundo do que o outro que eu tenho aqui. Tá vendo? Desse. E vem quatro pratos fundo e quatro pratos raso. Aqui, gente, eu já tenho mais quatro pratos de vidro. Então, quatro com... Quatro com mais oito fica doze pratos. Então, pra mim, que é... Pra uma casa que é só eu e Júlia, tá ótimo. Então, doze pratos aí pra quando tiver visita. Então, eu posso aí convidar no máximo dez pessoas pra minha casa. Tá vendo? Porque um é meu, um é de Júlia, né? Então, tá aqui, ó. Eu é da Dural X. Dural X, gente. É uma marca muito boa. E achar esse kit aqui, gente, eu paguei 35 reais. Mas, imagine, com doze peças, 35 reais. Então, eu achei super maravilhoso. Aí, gente, eu comprei o ventilador, vou tirar ele. E ainda tem os talheres que tá embaixo ali. Peraí que eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Meus amores. Nossa, ele é muito pesado, gente. Isso aqui, ó. Eu me arrependi. Eu era pra ter pegado os dois kits que tava lá. Só tinha dois, era pra ter pego os dois. Mas, tudo bem. Aí, eu peguei esse kit aqui, gente, que vem doze peças por dezesseis também, dezessete reais. E aí, vem três colheres, três grafos e três facas. Ele é inoxidável, gente. Então, significa que ele não vai ficar preto e nem vai, tá vendo? E nem vai enferrujar. E outra coisa, gente, ele é muito grosso, muito pesado mesmo. Olha isso. E muito lindo. Me arrependi, gente, de não ter pego o outro. Me arrependi. Esse daqui, ó, é pra ter pego o outro. Aí, eu ia ficar com esses dois, gente. Ia ser o quê? Doze com mais doze, vinte e quatro peças desse aqui, ó. Ó, que perfeito. E é muito lindo. Eu nunca vi um desse, gente. Eu disse aqui que é importado da China aqui, ó. Origem China, tá vendo? É importado. O nome da marca é Tag. Marca da economia, tá vendo? Faqueiro Xangai. Aí, ó. É da China. Hum? Eles são muito pesados, gente. Muito mesmo. Pesados e bem feitos. Eu tento achar um defeito aqui. Não consigo, gente. Eu só consigo achar boniteza e arrependimento por não ter pego outro kit. Mas tudo bem, né? Deus sabe de todas as coisas. E o ventilador, gente. Que eu ainda não montei. Vou montar amanhã, tá bom? Aí, eu gravo pra vocês. Mas agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, tipo, um... Um coisinha aqui. Vou tirar foto. Pra botar lá no Instagram do meu apê. Que essa aqui é a minha primeira comprinha pro apê. Amores, a minha ansiedade é tanto que eu disse a vocês que eu ia deixar pra montar amanhã. Não foi só que eu não consegui, gente. Como é algo rápido e prático, eu queria ver se realmente veio perfeito, gente. Paguei 80 reais nesse negocinho. E veio perfeito, perfeito, perfeito. Olha isso. Venti lá bem. Ele sobe, viu, gente? A cabecinha dele sobe mais. Eu que deixei ele assim, ó. Olha, ó, gente. E roda pra lá e pra cá. Tá vendo? Aqui, gente, ele pega direitinho, ó. Aí, ó. Vai ficar parado, tá vendo? Em um lugar só. Aí, aqui, desce. E ele roda de novo, ó. Perfeito. Encaixei ali. Tipo, as únicas coisas que vem desencaixado, gente, é esse pezinho e a parte da hélice só. O restante já vem tudo montado. Não precisa colocar esse gancho aqui, não. Nessa parte de trás já veio tudo montado, graças a Deus. Só aqui que ainda tá um pouco solto, eu acho, né? Eu não sei. Mas vai ficar assim mesmo. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe muito like, se inscreva, compartilhe. Um beijo e até o vídeo de amanhã.